O grupo esteve diante da cadeia pública de Pato Branco no início da tarde desta sexta-feira. Com cartazes, cobraram o direito dos familiares presos. A manifestação pacífica é simplesmente os direitos que estão sendo privados no momento dos nossos maridos. O que a gente sabe é que não depende da cadeia pública aqui de Pato Branco uma resposta, não depende do depende de Pato Branco, depende exclusivamente do depende da vara de execuções penais do Paraná. Então o que a gente precisa é uma atenção. Pedem também por mais visitas. Está tendo somente uma visita online por mês, uma visita online por mês lá na PFB de Francisco Beltrão com um tempo de 30 minutos. Muitas vezes essa visita não dá certo, acaba dando problema no sistema deles. E a gente precisa, a respeito da visita daqui ou de Francisco Beltrão, a gente sabe que depende do DPEM. Mas a gente precisava que de uma forma organizada isso fosse voltando a funcionar aqui, como tem voltado nos demais estados também. Porque tem preso que necessita disso, que a única forma talvez de ressocialização que eles têm é através da visita, é através da comunicação com o familiar que ele tem na rua. E também não é todo mundo que tem condições de enviar uma carta, de enviar um SEDEX. Mas uma das nossas reivindicações também é a respeito de um mutirão, que tem vários presos aqui na cadeia de Pato Branco, que a gente sabe que já são condenados, que talvez já estão no direito de uma tornozeleira, já estão no direito até mesmo do aberto ou do semiaberto. Porém, por demora na justiça, isso não tem chegado ainda. Outro detalhe relatado é a dificuldade na comunicação. A gente tem dificuldade de conseguir informações lá com o pessoal, é muito difícil de ligar lá, a acessibilidade nossa é bem complicada. Então o que a gente está reivindicando nada mais é do que os direitos que estão na lei de execução penal, que é o direito à saúde principalmente, que as informações que são passadas para nós são supérfluas, não condizem muitas vezes com a realidade que a gente recebe nas cartas. Então o que a gente está reivindicando?